Escola Missões da Europa Para apoiar missionários em necessidade A cada 25 novos alunos conseguimos apoiar mais uma família de missionários Estamos começando a fazer a diferença, mas ainda falta muito mais Então venha fazer parte conosco Temos aula de conversação, aulas de gramática, grupos de estudos bíblicos no idioma Certificados de conclusão de curso para cada nível E assim você também se tornará um mantenedor de missões Tudo isso nos melhores valores que você pode encontrar Não perca mais tempo e entre em contato agora conosco pelas nossas redes sociais Escola Missões da Europa Aprenda idiomas ajudando missionários Se Deus está te chamando para servir em algum outro país, qual seria? Segundo dados recentes, o continente com menos evangélicos Menos igrejas e menos missionários é agora a Europa São mais de 740 milhões de habitantes E uma média de apenas 2% de evangélicos praticantes Nós brasileiros queremos mudar essa situação espiritual Se Deus tem te chamado para a Europa Venha se preparar conosco Nós do canal YouTube Missões na Europa Junto com centenas de missionários Convidamos você a se inscrever na nossa escola online sobre missões na Europa Veja mais informações no nosso canal YouTube ou Instagram Chamado Missões na Europa Inscreva-se agora, pois temos vagas limitadas Canal YouTube Missões na Europa Mais que um canal, uma grande família missionária Inscreva-se agora, pois temos vagas limitadas Irmãos, tudo bem? Aqui é o Glauber 10 do canal da Aliança Missões na Europa E nós estamos ao vivo para conversarmos sobre missões na Itália Estamos com esse programa toda terça-feira Para conversarmos sobre o campo missionário na Itália Há muito do que se falar Falamos sobre questões culturais Questões de mudança para a Itália Questões burocráticas E questões do Evangelho E hoje a gente vai conversar Qual que é o tema da live de hoje? Nós vamos conversar com um missionário Que está há mais de 25 anos Servindo no campo missionário italiano Em terras italianas É o pastor Fabiano Nicodemo Da JMM Junta de Missões Mundiais Que serve período integral Full time Há 25 anos Mais de 25 anos Na Itália E a gente vai conversar O que ele tem aprendido Quais são as grandes experiências dele Ao longo desses anos Décadas Servindo no campo missionário É uma pessoa muito experiente E a gente tem mais a que aprender com ele Então se você Irmão em Cristo Que está na Itália atualmente Ou que serve na Itália Ou você, irmão em Cristo Que está se preparando Para morar na Itália Servir na Itália Essa live vai ser de muita bênção Para mim E para você também Então vamos começar O meu nome é Glauber Destro Eu sou um missionário evangélico Aqui na Europa E eu amo discutir missões E como está o cristianismo Nesse continente Fabiano Nicodemo Oh, mamãe minha E na Rimini É Coticua É Coticua Bom pomeridio Da Itália Nela more de Cristo Jesus Um boa tarde Para vocês aqui da Itália Que agora são 2 horas e 37 minutos Repita 2 horas e 37 minutos É isso mesmo Meu pai também Ouvia sempre essa rádio Agora é a Rádio Missões na Europa Agora é a Rádio Missões na Europa É isso aí, né Muito bom estar aqui com você, Glauber Eu também Que bom estar aqui com você Estou feliz de a gente ter Essa oportunidade De conversarmos contigo Sobre suas experiências Suas jornadas Ao longo desses 25 anos E mais de 25 anos Daqui a pouco vamos ver aqui A gravação dessa live Vai estar passando 26, 27 Então Temos muito o que conversar A gente tem mais o que aprender Contigo Eu queria começar já Para não perder tempo aqui Te perguntando sobre Chamado Não qual é o seu chamado Sim A gente já tem algumas lives aqui Muitas lives sobre qual Qual é o chamado da pessoa Mas Tem muita gente que tem um chamado Serve no país E depois de 3 anos 5 anos Acaba voltando E embora a pessoa tenha um chamado Acaba apagando essa chama Essa convicção do chamado Mas você, Fabiano Permaneceu e tem permanecido Décadas Na convicção do seu chamado Então Quais as motivações Para você Permanecer Nesse seu chamado O que te fez permanecer Até hoje No campo missionário Olha, Glauber Essa talvez seja a pergunta Se não a mais importante Com certeza Uma das mais importantes Eu exatamente ontem Para falar a data certa O dia 20 de março De 1993 Eu fui consagrado Ao Ministério Pastoral Eu tinha apenas 21 anos E talvez por alguns anos Algum período Talvez eu fui o pastor Mais jovem do Brasil Eu estudei lá Na faculdade teológica Fiz o meu curso lá E tal Mas o chamado missionário Não foi a faculdade Teológica Batista De São Paulo Quem me deu Lá eu consegui Muitas ferramentas Fui treinado Do ponto de vista teológico Mas o verdadeiro chamado Aconteceu Já dentro da minha casa E com um pastor em especial Que eu quero registrar aqui O missionário Aliás, ele plantador de igreja Missionário americano Para quem conheceu O Russell Shedd Ele era da missão do Shedd O nome dele é Kenneth Bruce Flurry Ele é um pastor Missionário americano Plantador de igreja Ele que passou Muita paixão E eu entendo o seguinte Que uma das coisas Para continuar alimentando Esta visão missionária Assim E não Até estava vendo Um artigo outro dia Do The Gospel Coalition Falando sobre Uma espécie de diminuição Desse ardor Dessa convicção Do chamado missionário Para ficar no campo Você precisa ter Essa muita convicção E eu entendo E eu entendo que Uma das maiores coisas Para nós enfrentarmos Essas dificuldades É o nosso foco No Senhor Você É algo muito Eu falo com isso Com muito temor Viu Glauber Porque eu acho assim Que o chamado Você está no foco Em Deus Mas talvez alguém Poderia falar de casa Mas eu também Estou focando em Deus Mas a questão É muito pessoal Onde você tem Aquela certeza Aquela convicção Não por se Você se achar melhor Ou mais importante Do que os outros Absolutamente Não é o meu caso Muita humildade nisso Mas a graça De ter aquela certeza E de saber que Chamado Não é sinônimo De facilidade Mas chamado É sinônimo De perseverança Então nós precisamos Ter essa perseverança Essa paciência No Senhor Para continuar Alimentando Então é paciência É resiliência É humildade É dependência De Deus É ter essa visão De longo alcance De que você Vai continuar Trabalhando E eu posso assim Dizer para vocês Queridos Eu estou Há 30 anos No ministério Mas 25 anos Na Itália Ou seja A maior parte Aqui na Itália Eu nunca tive Pela graça Do Senhor Jesus Cristo Isso eu falo assim Com muita tranquilidade E humildade Nunca tive um dia Que eu disse O que eu estou fazendo Aqui Eu acho que não Deveria ser um pastor Eu acho que não Deveria ser um missionário Eu nunca tive isso Então assim Deus me deu Uma certeza E eu não tenho Como agradecer Ao Senhor Sobre isso E eu entendo Então que é Uma ação Do Espírito Santo Mas também De perseverança De resiliência Desta paciência Ou seja Ser intencional Naquilo que você Está fazendo Porque Eu acredito Assim Como todas As coisas Na vida Como a Santificação Vamos fazer Aqui uma Espécie de Comparação E é importante Que o pessoal De casa Saiba Que a gente Assim Está falando Que tudo Ao vivo Então nós Temos assim Uma linha De pensamento Mas é aquilo Que está vindo No coração Agora Para vocês Saberem Que aqui Tem transparência Ok Isso é muito Importante Né Glauber Então fazendo Assim uma comparação É como por exemplo A santificação A santificação Eu tenho que ser Intencional Eu tenho que buscar A santificação A salvação É pela graça Através da fé Em Jesus Mas eu tenho que Buscar a santificação Então eu entendo Que Deus deu Um chamado Mas eu preciso Ser intencional No sentido De alimentar Esta chamada Eu posso dizer Para vocês Que às vezes Alguns casos Algumas pessoas Elas dizem assim Bom, eu não consegui Fazer nada na vida Então eu acho Que Deus está me Chamando para o ministério Né Eu acho que isso Não deve ser bem Assim o comportamento Mas assim Muita dependência Humildade E paixão Amar aquilo Que você faz Para o Senhor E saber que você Não é chamado Para ficar famoso Para ser pastor De uma igreja De três mil membros Se Deus te chamou Para isso Glória a Deus É o chamado Que Deus tem dado E o preparo Ou seja O propósito Que Deus tem O plano Mais do que propósito O plano Que Deus tem Para aquela pessoa Mas o importante É continuar Fervoroso No Senhor Foco em Deus Amém Que legal Então vários pontos Você mencionou Sobre os motivos Para permanecer No chamado Fabiano Só queria ressaltar Aqui algumas qualidades Que você deixou Bem claro Também aqui Para a gente Qualidades como A humildade É algo que O missionário Transcultural Deve estar disposto A aprender Com a cultura local Se adaptar Com ela A questão da paciência Lidar com Diferentes culturas Dificuldades no trabalho Missionário Resiliência Você mencionou Também As adversidades Que acontecem No trabalho Missionário Persistência No trabalho Missionário Então essas são As quatro Cinco Qualidades Que são importantes Para um missionário Ter esse sucesso De realmente Viver Longo Longo término Não Longo prazo Longo prazo No campo Missionário Exato Exatamente Vamos pra uma Outra questão Aqui que tem Várias questões Pra gente Aproveitar Esse nosso tempo Junto Sobre O que você Fabiano Nicodema Aprendeu Ao longo Dessas décadas Servindo Na Itália Uma outra Questão Que eu gostaria De ouvir Te ouvir Respondendo Fabiano É a questão Dos desafios Quais foram Pra você Os maiores Desafios Que você Enfrentou Ao longo Desses 25 Anos Servindo Como missionário Na Itália Ok Esse Quando falamos De desafios Talvez a gente Vai pensar Logo Na questão Da adaptação Cultural No aprendizado Da língua E com certeza Esses foram Alguns pontos Que no começo Por exemplo Tem gente Talvez vai pensar Que o italiano A italiano É quase igual Português Não é bem Assim Principalmente Quando você Tem o desafio De aprender Bem uma língua Para poder Comunicar Com a pessoa Um a um Mas neste caso Meu específico De fazer um estudo Bíblico De ensinar a palavra De poder pregar E vocês sabem Que tem a diferença Entre fazer um estudo Bíblico Fazer uma pregação Dar uma palavra Conversar com alguma Autoridade Enfim São vários contextos Para você Obter a atenção Das pessoas Claro Você precisa Comunicar bem Porque é todo Ouvinte No caso Transcultural Ele prefere Ouvir na sua Própria Língua Então existe Esse desafio Da adaptabilidade Do missionário Ser capaz De se adaptar Em contextos Diferentes Porém Com certeza Um dos maiores Desafios Hoje É por exemplo A questão Da Um grande dilema Na obra missionária É a questão Da colaboração Que vai muito além Da questão Transcultural Linguística Um dos maiores Desafios Que não apenas Para mim Mas para qualquer Missionário Que nós temos É poder Trabalhar Em equipe E muitas vezes A maior dificuldade Que missionários Têm Isso é importante Que a igreja De Jesus Cristo No Brasil Saiba E ore De uma maneira Bem específica É que Todo missionário Vem para o campo E talvez Tenha uma expectativa E quando mais Missionários Se encontram Dentro de um Mesmo contexto Digamos assim Eles são chamados Para formar Uma equipe Um dos maiores Desafios É exatamente Aquele De saber Até onde Eu posso ir Ou por exemplo Quem é que vai Estar liderando Quando talvez Podem surgir Algumas dificuldades Entre Missionário Com missionário Uma das chaves Com toda certeza Eu acho que é uma palavra Que eu já falei E eu vou continuar repetindo Talvez ao longo Desta 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 live Hoje É a questão Da humildade O próprio Senhor Jesus Cristo Ele diz que nós Precisamos considerar Os nossos próximos Mais importantes Do que nós mesmos Então eu Por exemplo No começo Do meu ministério Aqui na Itália Eu estive trabalhando Na cidade de Casória Na província de Nápoles Eu estava trabalhando Por exemplo Com vários missionários Americanos Ok E no começo Eu posso dizer Para você Que não foi fácil Não foi fácil Mesmo porque Eu estava Num contexto Onde Aqueles irmãos Já viviam Já tinham vivido E servido Na Itália Muito mais tempo Do que eu Naqueles anos Nos meus primeiros anos Então qual foi O meu comportamento Claro eu queria No certo sentido Humanamente falando Tentar fazer E falar E fazer E realizar As atividades Que todos eles Já estavam fazendo Mas eu não podia Me esquecer Que para chegar Talvez naquele nível De tudo aquilo Que eles estavam fazendo Eu precisava Ser paciente Eu precisava Ser muito Zelante Nos estudos Estudando a língua Me envolver Com as pessoas E muitas vezes Não foi fácil Eu precisei Assim ser Encorajado Em alguns momentos E isso Claro Requeriu de mim A questão da humildade Mas chegou Um momento Onde eu disse Senhor E o Senhor Principalmente no início Essa questão De início E já trabalhando Em equipe A questão de dizer Senhor Transforma O meu coração No missionário Que o Senhor Quer que eu seja E que eu seja Flexível No bom sentido Da palavra Para saber Trabalhar Melhor Em equipe Porque trabalhar Em equipe Com quem você Já conhece Há 10 anos 15 anos É uma coisa Quando você está Num contexto Diferente País diferente Com pessoas Que tiveram Experiências Diferentes Das suas Que não conhecem Você Ou pelo menos Toda a sua vida Então Se torna Um pouco Mais difícil Então Esta é Com certeza Bem difícil Outro aspecto Ainda Além da Questão Transcultural A questão Como eu disse Agora Trabalhar em equipe É também É também a questão Da liderança Porque o líder Ele é chamado Para ser líder Para inspirar Pessoas Para mobilizar Pessoas Pensando no caso Função do missionário Pastor Fundador de igreja Discipulador Você saber Desenvolver Esse relacionamento Com as pessoas Então você ter Uma ligação Forte com Deus Através do Espírito Santo Através da palavra De Deus Para que Deus Use você Como um canal De bênção Para a vida De outras pessoas Fazendo de você Um líder Então essa É com certeza Uma grossa Um grosso Na grossas fida É um desafio Um desafio gigante Porque se você Não está convicto Se você está Desanimado Se você não tem Essa certeza Quem é que vai Seguir você Uma das coisas Que Jesus Cristo Nos ensina na palavra Lá em João Capítulo 10 É que a gente Eu não nasci Pastor no sentido Todo mundo Já tem que me seguir Eu tenho que Conquistar Estas pessoas Então a questão Da liderança Eu tenho que Conquistar Eu tenho que Conhecer Para conquistar No bom sentido Da palavra Tá bom No sentido assim De estar Edificando as pessoas Com a palavra Então eu tenho que Conhecer bem Essas pessoas Ser um instrumento De bênção Para a vida Destas pessoas Para que elas Como Jesus Cristo Mesmo falou Eu conheço As minhas ovelhas As minhas ovelhas Me conhecem Elas ouvem A minha voz E me seguem Então esse princípio De liderança Que Jesus Cristo Está nos dando Isso Leva Bastante Tempo Então quem Sai do Brasil Quem sai De um outro lugar No caso Pensando especificamente Sair do Brasil E vir para a Itália Achando que já Chega aqui Que as pessoas Estão te aguardando E tudo vai ser Oh pastor Sabe aquela ideia Que as vezes Em alguns contextos Tem quase As pessoas Quase beijam a mão Do pastor Meus irmãos A gente precisa ser Humilde Eu repetindo aqui Mais uma vez Essa palavra Na dependência De Deus E fazer a obra De Deus Com devoção Com amor E trabalhando De uma forma Que a gente Possa conquistar O coração Das pessoas Dizendo Principalmente Porque o italiano Ele é bem desconfiado Então você vai conquistando Cada dia mais Uma parte Do coração Como Sendo um servo Do Senhor Jesus Cristo Amém É verdade Que legal Ainda sobre essa questão Dos desafios Servindo há anos Na Itália Fabiano Eu estava pensando aqui Numa coisa O que você acha No começo Quando o missionário Chega na Itália Ele tem Uma certa Um certo volume De dificuldades De parcerias Paciência Ser zelante Adaptação Idioma São alguns pontos Que você mencionou Dos seus desafios No começo Quais são Onde que há mais desafios Será que é no começo Do ministério Pelo fato dessa adaptação De parceria De mais escutar Do que falar O que é difícil Para o brasileiro Que é muito imediatista A gente quer mais Iniciar projetos E células E a igreja Mas a gente precisa Ainda se contextualizar Então é complicado É desafiador No começo Para cada missionário Ou é mais difícil A médio e longo prazo Questões Que acabam atingindo Muitos missionários A questão financeira Depois Ou a questão De solidão Permanecer sozinho No campo Mais isolado A questão de não ver Tantos frutos Quanto você acreditava No início Que teria Então tem Ou questões Que é familiares N questões familiares Que acabam fazendo Com que o missionário volte Então você acredita Que é mais complicado O início Ou a Médio e longo prazo No ministério Para permanecer na Itália Olha Eu diria que são É sempre um desafio Uma dificuldade Mas dificuldades Diferentes Contextos E Como é que fala Aqui em português A questão O tamanho Dessa dificuldade Vou usar essa forma O tamanho Da dificuldade Pode variar Por exemplo O missionário Que chega no campo Com visão De não apenas Um projeto De dois Três anos Mas a sua visão É Seu missionário De carreira Ok Vamos usar Essa terminologia Ele chega no campo Missionário Ele A primeira fase É a fase de turista No sentido Para vocês entenderem Tudo é novidade Tudo é bonito Tudo é maravilhoso Tudo é sensacional Independente De qual seja O lugar Onde o missionário vá Porque ele está vendo Tudo novidade Então independente Se é Itália Se é na África Se é na Índia Se é em outro país No Japão Tudo é novidade Quando passa Essa fase E a poeira Baixa E as pessoas Começam A sentir Assim O peso A dificuldade A opressão espiritual Os ataques Às vezes Até na saúde Da pessoa Em alguns casos Para a questão De adaptabilidade Na alimentação Na água E moradia E tudo mais A maior dificuldade Dele É quando ele estiver Saindo da fase turística Entrando no choque cultural Quando ele estiver No choque cultural É quando o missionário Precisa realmente Segurar sempre Mas ainda mais Neste momento Nas mãos de Deus Ter foco Ter a saber Já antes de acontecer isso Saber que vai acontecer A questão é que tem gente Que tem o choque cultural Antes Ou depois De algumas outras Missionários Ou pessoas E alguns tem o choque Maior ou menor A questão é Como responder Ao choque cultural Se você responde bem Ao choque cultural Digamos assim Geralmente Uma missão No caso da Junta de Missões Mundiais Da Convenção Batista Brasileira Que já existia Há mais de 100 anos Graças ao Senhor Jesus Cristo Ela envia um missionário No caso No meu aspecto específico Pelo menos Por quatro primeiros anos Para que depois O missionário Volte ao país de origem Para dar um relatório Para visitar igrejas Visitar os seus familiares E assim por diante Se ele consegue Pela graça de Deus Superar esses primeiros Quatro anos A possibilidade Bem Digamos assim Superar bem Esses primeiros quatro anos Ele vai voltar Já mais carregado Ele passa Para uma outra fase Onde ele já conhece Bem Assim digamos Ou pelo menos De uma maneira Já profunda A língua Já conhece Os lugares Conhecem As características Do ministério Então ele vai ter Um avanço Bem maior No ministério Mas por exemplo A questão de família Todo ano Para um missionário Por exemplo Chega na época Digamos assim De final de ano Olha gente É difícil Você pode estar aqui Há dez anos Dez meses Ou vinte anos Chegando o período Natalício De repente Aquele período Que você gostaria Estar assim Com a família Saiba que é Uma grande dificuldade Você vai Porque por exemplo Muita gente me pergunta Fabiano Você sente falta do Brasil? Se eu falar Que não Vou ser mentiroso Porque eu também Gosto do Brasil Mas o que mais Me falta Aqui São os meus familiares Então é um preço Que você Que quer Servir na obra De missões Deve colocar Na balança Para que isso Não atrapalhe A primeira pergunta Que foi feita Que é a questão Da vocação Da certeza Ok E outra coisa Espere dificuldades Porque as dificuldades Às vezes Com a questão Da família Com a idade Dos filhos Tem uma série De coisas Que podem variar Né Cláudia As dificuldades Mas o importante É saber De que você Está fazendo A coisa certa Para a pessoa certa E claro Procurar Procurar aprender A fazer Da maneira Correta Para que tudo Possa dar glórias Ao Senhor E eu entendo Assim que Deus Vai nesse serviço Nessa persistência No trabalho missionário Mesmo que os resultados Não são imediatos Deus vai estar Dando tranquilidade Então assim Uma outra dificuldade Que o missionário Tem é justamente Essa De querer ver Resultado rápido Ok É a nossa Mentalidade ocidental Muito influenciada Por uma cultura Talvez americana Então é algo Que a gente Precisa Estar dentro Fazendo Trabalhando No reino Deixando Deus agir E Deus age Com certeza Ele age Mas tendo Sabedoria De que A dificuldade O trabalho Você está Numa batalha Você está Num campo Missionário E as batalhas Sim Vão ter momentos Mais tranquilos Momentos Mais intensos Mas você Está sempre Focado No Senhor E isso Pode variar Eu posso falar Da minha experiência Mas cada missionário Vai enfrentar Questões diferentes De acordo Até mesmo Com o contexto Onde ele está Trabalhando É verdade É verdade Bem 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 citado Aí no final Dependendo da região Da Itália Você é uma igreja Com muitos Nativos Muito brasileiros Crentes fervorosos Ou não Tudo isso Influencia A permanência Ou não Do missionário Naquele campo Missionário Olha Eu queria até Enfatizar Aproveitar Que o Fabiano Mencionou Dessa importância De você se adaptar O que convém Fazer no seu Primeiro ano O que não Convém fazer No seu primeiro ano Porque os primeiros Anos No campo Missionário São muito Importantes Influenciam Muito Na sua Possível Permanência Ou não No campo Missionário No sucesso Ou não Dos ministérios Dos projetos Que você vai estar Realizando Então Por essa importância Da gente Que a gente reconhece Que tem nesse primeiro ano Nós criamos Um Graças a Deus Levou meses Levou anos Cerca de dois anos Para a gente conseguir Organizar tudo isso Mas graças a Deus Nós já temos Um curso específico Sobre isso Que chama-se Seu primeiro ano Na Itália É um curso Com dezenas Aulas Que te ajudam A entender Questões burocráticas Para você permanecer Na Itália Como é o transporte Os vistos Para ir para a Itália A educação A saúde A região Por região Quais são Quais as diferenças E também te ajuda A saber O que convém E o que não convém Fazer Nesse seu primeiro ano Na Itália No campo missionário Italiano Tá bom? Então aqui embaixo No link Aqui embaixo Na descrição Tem o link Para você Saber mais Sobre esse curso E com isso Você vai ter Encontros ao vivo Com os missionários Para você trocar ideias Então tem ajudado Dezenas de irmãos Em Cristo Não importa Se você vai Como missionário Ou pastor A maioria dos alunos São próprio Irmãos em Cristo Que Deus Por algum motivo Tá chamando Para ir morar Na Itália E direto Indiretamente Você vai servir No campo missionário Então a gente Quer ajudar você Quanto a isso Olha Fabiano Tem uma terceira A gente já conversou Aqui da questão Da Os motivos Que Tem feito você Permanecer no campo A gente conversou Sobre os grandes desafios Os maiores desafios Seus Aí no campo missionário Ao longo desses 25 anos Na Itália E com isso A gente viu A gente tem visto Algumas Algumas Qualidades Do missionário Em cada uma Dessas questões E nessa última Questão do desafio Vimos qualidades Como adaptabilidade Você mencionou Serviço Liderança Colaboração Humildade Mais uma vez São qualidades Características Importantes Para ajudar O missionário A vencer Esses desafios E uma outra Questão Fabiano Mudando agora O tema É sobre Essa Evolução Da religião Na Itália Ao longo Dessas últimas Décadas Desses 20 30 anos A gente sabe Que a Itália É ou tem sido Predominantemente Católica Mas cada vez Mais a secularização Os jovens Têm sido Mais secularizados Mais pós-cristãos Contra o Catolicismo O cristianismo Principalmente Catolicismo Ou muitos Dos jovens Têm agora Ficado Sido ateus Não acreditam Mais em Deus E o que Como você tem Percebido Desde quando Você chegou Na Itália 25 anos Atrás Até hoje Essa evolução Do cenário Religioso Na Itália O microfone Está no mute Já tirei Ok É interessante Notar Por exemplo Que a Europa E a Itália Também está Passando Por uma Digamos assim Uma transformação E até mesmo Uma espécie De decadência Espiritual Que começou Já há muito Tempo E isso Continua Acontecendo A Itália Já teve Um número De católicos Por exemplo Muito maior Do que já Tem hoje Apesar de ser Muito grande Digamos aí Que pelo menos 74% Dos italianos Se consideram Católicos Ok O que Por exemplo Anos atrás Com certeza Chegava aí A mais de 90% Mas aqueles Que realmente Digamos Frequentam Uma missa Ou algo Assim Falamos De em torno De uns 24% Imaginem Que por exemplo Na Itália Nós temos Como número De religiosos As tradições Religiosas Mais presentes Em primeiro lugar A igreja católica Romana Em segundo lugar Os muçulmanos Em terceiro lugar Os testemunhas De Jeová De Jeová Que são Mais do que Os evangélicos Que estão Presentes No território Italiano Mas qual Tem sido Esta transformação Vamos pensar Um pouco Mais específico Glauber No que diz Respeito Aos evangélicos Ao longo Desses anos Graças Ao Senhor Jesus A obra Tem crescido E apesar Da obra Missionária Evangélica Existem Excelentes Pastores Italianos Pessoas Inclusive Muito Capacitadas Mas Nós temos Em torno De um Pastor Para cada Mais de 350 mil Habitantes Quer dizer Que o número Ainda de pastores É muito Pequeno Em relação A necessidade Que nós temos No entanto A obra Está crescendo A gente Vê de que Quando eu cheguei Há vários anos Atrás E agora Pela graça De Jesus O movimento Missionário Eclesiástico Na Itália Evangelico Está crescendo Mais igrejas Estão nascendo Mais pastores Italianos Estão sendo Formados Livros De excelente Qualidade Começam a ser Escritos Ou estão sendo Traduzidos Para a língua Italiana Você imagina Que uma editora Ter interesse Em investir Na Itália Tem que realmente Amar muito A Itália Porque o italiano Praticamente É falado Na Itália Um pedaço Do sul Da Suíça Em termos De línguas Oficiais Então assim É um grande Desafio Uma grande Necessidade Outra coisa Que tem contribuído Aliás Para o crescimento Das igrejas O que digamos O que digamos O que ninguém Espera E a glória Claro Pertence ao Senhor Então nós Agradecemos a Deus Pelos irmãos Brasileiros Pelos irmãos Romenos Por irmãos Até mesmo Nigerianos Enfim Tem gente De várias De várias Nações Tentando Ao mesmo tempo Nós vemos O budismo Na Itália Está crescendo O islamismo Cresce na Europa Cresce na Itália Também Mas principalmente Por uma questão Digamos assim Principalmente Pelo crescimento Demográfico Das famílias Que são de origem Árabe Ou muçulmanas Que vivem No território Nacional É interessante Talvez eu já disse Isso em alguma outra live Que você vai ver Um jovem De família Muçulmana Casando-se Em alguns casos Com uma moça italiana O que não vai acontecer Ao contrário Ou seja Uma jovem De origem muçulmana Casando-se Com um muçulmano Pelo menos Não é tão comum Assim Porque justamente Quando um rapaz Casa-se Com uma italiana Na maioria Dos casos Digamos Mais de 90% De chance É de que aquela jovem Se torne Também Uma muçulmana Até mesmo Por uma espécie De imposição Já dentro Dessa cultura Desse credo Religioso Então É um E tem os ateus Também Então assim É bem Variado E a gente tem que acabar Sendo bem Flexível No saber Conversar com pessoas Em contextos Diferentes Puxa vida Fabiano Ao longo Desses 25 30 anos A Itália A Itália Estrangeiros Estrangeiros Que vem Morar Fabiano 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 Uma questão Sobre A cultura Entre Brasil E Itália Quais são Algumas das Principais Diferenças Culturais Entre o Brasil E a Itália Que mais Te fez permanecer Que te fez permanecer Até hoje No campo Entendeu O que que você fez Assim Puxa Essa questão Cultural Eu parei De fazer Brasileiro Eu parei E vesti A camisa Italiana Aqui Ou Essa questão Cultural Brasileira Continua Até hoje Porque isso faz A diferença Para mostrar Entendi Quebrar um gelo Quais as diferenças Culturais Entre Brasil E Itália Que te fez Permanecer Até hoje No campo Italiano Olha Assim Fazendo uma Espécie de brincadeira Mas falando sério Ao mesmo tempo Uma coisa Que eu gosto Muito da Itália É a alimentação Italiana Eu sou De origem Italiana E isso Nesse caso Para mim Me ajudou Com toda certeza Mas algo Que você Precisa Vestir A camisa Ou mais Que vestir A camisa Pegar o garfo Italiano Exatamente Na alimentação A maneira Como no Brasil Nós comemos Ou a ordem Pela qual Digamos Um prato É servido Ou você Ter aquela Ideia O nosso Famoso Arroz Com feijão Que para nós Aqui na nossa Casa É o almoço De domingo Que é um almoço Especial Mas no nosso Dia a dia A gente Precisou Se adaptar Bastante Em termos De alimentação E a gente Vestiu Realmente A cultura Dentro Da nossa Casa Mesmo Porque era Muito mais Fácil Encontrar Alimento Claro Italiano Mais Mais fácil Preparar E com maior No caso Variedade Com custo Inferior Do que Por exemplo Estar aqui Dentro de casa E pensar Olha Eu vou me alimentar Como eu comia No Brasil Então isso Foi algo Assim que a gente Teve que se Adaptar Com toda Certeza Uma outra Coisa Que eu posso Mencionar Aqui É a questão Ministerial De não Trazer Por exemplo Uma bagagem De uma celebração Dominical Estilizada Digamos assim Ou dentro De uma visão Brasileira Que seja No louvor Que seja Na maneira Digamos assim Da ordem Da celebração Ou do culto Ou como você Na sua igreja local Chame Claro Tudo Um culto De adoração Ao Senhor Sempre é Feito de acordo Com o que a palavra Nos diz Ou seja Com ordem Com discernimento E tal Com alegria Com espontaneidade Porém Digamos assim O formato Usando essa palavra O formato Brasileiro É algo que a gente Acaba não usando Aqui Até mesmo A maneira como Nós realizamos A ceia do Senhor Nós realizamos Uma vez por mês Tem igreja na Itália Que faz uma vez por ano Tem igreja na Itália Que faz A cada domingo A nossa opção Aqui na igreja local É uma vez por mês Todo primeiro domingo Do mês Como aliás Nesse aspecto Muitas igrejas No Brasil Assim também Fazem Porém Qual é a diferença A gente não serve É uma diferença Vou dar uma curiosidade Aqui A gente não serve A ceia Os elementos Eu primeiro No dia que nós Temos a ceia Ela é feita Geralmente Antes da pregação Antes da mensagem Onde eu vou estar Explicando para as pessoas Alguns pontos Vou ter um texto Não necessariamente O clássico Primo aos Coríntios Capítulo 11 Do versículo 23 Em diante Mas eu posso estar lendo Algum texto Dos evangelhos Posso Mateus 26 26 Eu posso estar lendo Livro A carta Aos hebreus Temos aí Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Enfim Capítulo 10 Usando um texto Da palavra de Deus Efésios capítulo 2 E aí vai Eu explico o texto Em maneira breve Não é uma pregação Eu ou um dos discípulos Nosso Irmãos da igreja Que estão dirigindo o culto Eu vou falar do ABCD Você para participar Da ceia de Jesus Cristo Você tem alguns requisitos A como aceitar Jesus Se você aceitou Jesus Então isso já é algo fundamental B como batismo Você foi batizado No nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo C como caminhar Você está aí caminhando Com Jesus A questão da coerência Se eu aceitei Jesus Fui batizado Preciso caminhar com Deus E D Discernimento Eu preciso discernir Como Paulo diz Eu tenho que me auto examinar Depois dessa explanação breve As pessoas Elas vão ter um momento No qual cada um Vai poder Levantar-se E ir até a mesa E pregar os alimentos Ou seja O pão E o vinho E poder voltar Ao seu lugar E se sentar E depois juntos Toda a igreja Vai estar participando Da ceia Que é um memorial Uma 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 ordenança Que Jesus Cristo Deixou para nós Então isso é uma diferença Que digamos assim Que eu deixei Aí no Brasil E a gente continua Observando aquilo Que Jesus Cristo Nos ensinou Mas a gente faz De uma forma diferente E é interessante Por que a gente faz Isso aqui Porque no contexto romano É o padre Que dá A hóstia O vinho ele bebe Mas a hóstia ele dá Para o povo E as pessoas No caso É ele que te dá E eu falo Não Eu não te dou nada É você que vem Você tem livre acesso Se você aceitou Jesus Foi batizado Caminha com Jesus Você tem discernimento Então você vai se levantar E você tem a responsabilidade Diante de Deus De vir e participar Dessa ceia Então eu não estou lidando É você que tem livre acesso Ao Senhor Então a gente quer passar muito Que o livre acesso A Deus É por meio de Jesus E não necessariamente Através da igreja Porque foi Jesus Cristo Que deu a sua vida Pela igreja de Jesus Amém É verdade Que legal E ainda mais com Tratando-se do campo Comissionário italiano Que muito italiano Até mesmo italianos Que são Católicos Eram católicos Nominais Mesmo assim Eles pelos fatos De viverem com os pais Os avós Que eram católicos Mais fervorosos Eles tem dentro deles Algumas raízes ainda De origem católica Que faz com que Eles não entendem muito bem A questão da graça Por exemplo Ou que eles precisam Fazer isso Para conseguir o perdão Então explicar Muito interessante Tudo o que você Mencionou Fabiano Que ajuda a explicar Melhor para o italiano Essas questões Da ceia Do batismo Da importância Da salvação Tudo mais Que interessante Ainda tratando-se Dessas questões Das diferenças Entre Brasil E Itália Você mencionou Algumas diferenças Culturais Algumas diferenças Ministeriais Também Da questão cultural Você falou Da comida E um ponto Que você Falou Que achei bem interessante A questão De que você Dentro da sua casa Mesmo não tendo Nativos Italianos Visitando você Vocês vivem Almoçam Jantam No estilo Italiano Dominantemente Muitos brasileiros Não fariam isso Muita gente Talvez até Missionários Talvez diriam Não, mas dentro Da minha casa A coisa Funciona Do jeito brasileiro Eu vejo Alguns Dizerem Acho que alguns Diriam assim Mas você disse Diferente E talvez Isso seja Também Uma força Uma característica Que fez Que faz um missionário Permanecer mais Porque está se Contextualizando Muito mais Então Não só Ou seja Não só A alimentação Mas Acredito eu Que há outros Pontos Italianos Que você Trouxe Para a raiz Da sua família Para dentro Da sua casa É isso mesmo? É isso sim Viu Glauber É isso sim Eu tenho que te falar A verdade Eu acho que Deus assim Nos ajudou muito A minha esposa Anne Nesse aspecto Que hoje Eu sem brincadeira Eu preciso me concentrar Muito Muito mesmo Para tentar Lembrar Dentro da minha mente O que é mais brasileiro E o que é mais italiano Porque no caso Vivendo já aqui Há bastante tempo Eu vim para cá Que eu tinha aí Por volta de uns 27 anos Cheguei aqui E tinha 27 anos Agora eu tenho 51 Não vai aumentar a idade Não 51 Então assim Daqui a pouco Se Deus assim permitir Eu vou estar quase igualando O tempo que eu vivi no Brasil E o tempo que eu vivi Na Itália E algumas coisas Acabam sendo Ficando dentro de você Porque a gente falou Senhor Se é aqui É aqui que o Senhor Me colocou Então aqui eu quero Me aculturar Dentro daquilo que é E bem italiano Então com certeza A questão da alimentação O que mais A questão Em termos ministeriais Eu podia Eu preciso Olha Desculpe Canais italianos Em vez de Ah sim Só vendo canais Sim, sim, sim No cenário brasileiro Sim E com certeza Obrigado aí pela Pela lembrança Porque isso assim É uma coisa assim Tão normal Que eu nem estava Pensando mais nisso Então assim A gente Vivendo Sabendo que A gente Não criamos A nossa casa Uma bolha Brasileira Por exemplo Claro Hoje no celular É fácil Você ter Um aplicativo Que diz Como é que Quantas horas são Na tua cidade De origem Que clima Está fazendo ali Mas quando a gente Veio pra cá Tudo isso Não tinha Então o meu relógio Foi dentro Foi colocado No fuso horário Italiano E naquele momento Foi muito importante Porque No bom sentido Eu estava cortando Digamos assim Um contato Ou pelo menos A minha mente Concentrada no Brasil Porque eu precisava Concentrar a minha mente E o meu esforço Aqui E ser intencional Nas minhas amizades Em aprender a língua Em ler um jornal Em ver um programa De televisão Pra entreinar Principalmente o ouvido Começar a entender Estar com as pessoas E na casa das pessoas A gente fez muito isso E a gente faz isso Até hoje Mas assim Principalmente no início Foi fundamental Pra gente Então nós Digamos assim Se Deus nos trouxe Até a Itália Então agora Nós vamos trazer a Itália Para dentro Da nossa casa E deixar essa Itália Fazer parte Da nossa vida E isso foi Acho que Uma das melhores decisões Que Deus nos ajudou A tomar Porque A coisa começou A se tornar Natural Então não tinha que Me esforçar No sentido Fazer de conta Agora eu sou o italiano Agora eu sou o brasileiro Não Misturou 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 no bom sentido E claro Que tem coisas Que a gente Pensa como brasileiro Principalmente no ponto de vista Digamos assim Às vezes o italiano Pode ser um pouco Digamos assim Pessimista Em alguns casos Isso tem uma coisa Que acontece muito Na mentalidade europeia Mas a gente Por estar em Cristo E pelo chamado Enfim Então assim Deus dá sempre Essa visão desafiadora Essa alegria Essa empolgação missionária No bom sentido De continuar Então acho que a melhor coisa Foi justamente Trazer a cultura Tudo aquilo que era positivo Para dentro da casa E uma coisa também Que nos ajudou Foi o fato de que Eu e minha esposa Nós já éramos casado Praticamente há dois anos E a gente chegou aqui E nós não tínhamos filhos E os nossos filhos Nasceram E cresceram Estão agora na faculdade Pela misericórdia De Jesus Cristo A gente agradece muito A Deus por isso Pela Fabíola O Fernando E o Fabrizio E os três Nasceram na Itália E o fato de que Eles nasceram na Itália Eles são mais italianos Do que eu Com certeza Porque eu ainda nasci no Brasil E depois eu vim para cá Mas eles Eles também são biculturais Mas o bicultural deles Com certeza A fatia maior Da torta Do bolo É aquela italiana Porque nós nunca Nós nunca Dizemos Dissemos para eles Que eles não podiam ser italianos Nós dizemos para eles Que vocês tem que ser de Jesus Então o fato Que eles foram crescendo aqui Eles aprenderam Falam português Falam outras línguas Falam naturalmente O italiano Mas o italiano É a primeira língua deles Então isso também Nos ajudou bastante Em termos de aculturação E de deixar Os nossos filhos Assim como parte Da nossa vida E a Itália Como parte da vida Deles também Existem alguns exemplos Talvez por questões De facilidade Até mesmo De estrutura Muitos missionários Às vezes preferem Que o filho Quando chega na idade Para estudar Numa universidade Que ele volte Para o país De origem No nosso caso Específico Estou dizendo que Isso é melhor ou pior Deus permitiu Que eles ficassem Aqui mesmo Na Itália Então assim A gente acaba Conhecendo ainda mais Agora o lado Estudantil Universitário O contexto Melhor Justamente porque Os nossos filhos Nos ajudaram E sempre nos ajudaram A fazer essa ponte Com a cultura Italiana Isso nos ajuda Bastante Com toda certeza Amém É verdade Eu queria até Dar uma Uma dica Também Terminando esse tema Das diferenças Culturais Para você Brasileiro Que está chegando Na Itália Que você Venha Nesses seus Primeiros meses Além de Imergir no idioma Venha Dentro da sua casa Imergir também No mundo italiano Aproveita esse tempo Para se contextualizar Ao máximo Esquece um pouco Desliga um pouco Aquele canal No seu cérebro De Brasil Notícias brasileiras Política Novela Canais no YouTube Brasileiros E liga Aquele canal italiano E começa a ver As músicas Os louvores A televisão Os filmes italianos Porque o início O seu primeiro ano No país É muito importante Então foca nisso A gente não está falando Para você esquecer De vez A sua raiz De origem Esquecer de vez O Brasil Não Mas Há tempo Para tudo E o início No campo missionário É o tempo Para você Se focar Nesse país Se contextualizar E para isso Você tem que se desligar Um pouco mais Da sua origem Tem gente Tem gente que faz Tudo isso Mas continua lá Todos os dias Falando com o pai Com a mãe Com os parentes Que estão Com os amigos Que estão no Brasil Isso atrapalha Esse seu tempo Para você se contextualizar De modo mais efetivo Então Essas são dicas Que a gente dá Nesse nosso curso Seu primeiro ano Na Itália Bom Vamos Mais para Para frente Uma próxima questão A gente queria Dar uma oportunidade Aqui para você Fabiano De você Dar um testemunho Né Alguma experiência Alguma história Inspiradora Seja que você Viveu Você Você e sua família Viveram Nesse período Ou ao longo Dessas décadas Uma história Que você viu E que é fascinante Que você pudesse Compartilhar Com a gente Ou seja Ou uma história Inspiradora Ou um testemunho Marcante Que você vivenciou Durante seu tempo Como missionário Na Itália Hum Uau Fascinante Quem sou eu Glauber Fascinação É o Senhor Né Mas eu acho que Uma Do ponto de vista Mais pessoal O cuidado De Deus E A nossa Gratidão A Deus Por tudo aquilo Que ele tem feito Nas nossas vidas Porque Chegar Acho que O trabalho Transcultural Num certo sentido Quando ele é feito Realmente com o objetivo De evangelizar De fazer discípulos Acho que tudo Já é fascinante No sentido Assim É maravilhoso Se você gosta Daquilo que você está Fazendo Porque está fazendo Para o Senhor É algo Sensacional E uma coisa Que eu sempre Agradecer A Deus Foi o fato De que ele Já desde o início Nosso Aqui na Itália Ele nos deu Assim a oportunidade De entrar Na casa Das pessoas A gente estava Na Itália Tipo assim Há duas semanas Eu já estava Nas casas Evangelizando Eu nem falava Italiano direito Estava em Nápoli Aprendendo Assim O dialeto Mais do que O italiano Porque vocês sabem Que em Nápoli O dialeto É muito forte Muito presente E a gente Já na casa Das pessoas E pessoas Ouvindo falar Sobre Jesus Com muitas limitações Então assim Para mim Foi algo assim Muito especial Por quê? Porque na minha Trajetória Com a minha esposa Para vir para a Itália No meu caso Eu ainda era um estudante De teologia Quando eu recebi Um chamado Específico Para a Itália Eu já tinha Um chamado De plantador De igreja Como missionário Eu nunca fui Pastor De uma igreja Que foi plantada Por outro pastor Então 30 anos Servindo em plantação De igreja 5 anos no Brasil 25 anos Aqui na Itália E do dia Que eu recebi O chamado Realmente Que Deus me tocou O coração Para orar Pela Itália Até o dia Que eu coloquei Os pés Na Itália Como missionário E nesse caso Já casado Com a minha esposa A Anne Se passaram 8 anos Então assim Esse acho Que foi um Acho que é um Testemunho Eu vou usar A palavra do Glauber Fascinante No sentido Assim Que Deus já foi Me provando A questão Da vocação Missionária Do chamado Missionário Porque não foi Você vai para a Itália Muito bem A gente vai te mandar Para a Itália Não 8 anos Enquanto eu fiquei Esperando Digamos assim No Senhor Nesse tempo Eu precisei E continuei Com todo o amor Realizando o ministério Aquilo que Deus Tinha me dado Naquele momento Então por exemplo Vamos pensar Num exemplo bíblico Que é infinitamente Maior Do que o meu exemplo O próprio Abraão Que Deus o chamou Para uma terra Estrangeira Dizendo Eu vou te dar Essa terra E você vai ser Pai de uma grande nação Mas ele não tinha filho E ele precisou Esperar vários anos Até que o filho Nascesse E depois ele precisou Ele foi chamado A sacrificar O próprio filho Deus o testou Nós sabemos Que Isaac Não foi sacrificado Naturalmente Mas um Um cordeiro Foi sacrificado No lugar de Isaac Mas apenas Para dizer Que Deus Pode provar A nossa vida Para saber Se realmente Aquilo que nós Queremos fazer Para ele Porque ele mesmo Tomou a iniciativa De nos chamar Então precisei esperar Oito anos Então chegando aqui Indo nas casas Para mim Aquilo era o céu Para mim e para a Anne Foi algo assim Extraordinário Outra coisa Extraordinária Para mim Foi aprender o dialeto Napolitano Porque eu cheguei Em Nápoles E o povo Na grande maioria Eu estava na província De Nápoles Nem no centro De Nápoles Então quer dizer Ali não era dialeto Ali era só dialeto Inclusive os irmãos Da igreja Aí eu fiz uma oração Senhor No nome de Jesus Me ajuda a aprender Esse dialeto E olha Com paciência Com muita perseverança Aprender como Ouvindo E conversando Com as pessoas Nunca fiz curso Nunca fui em escola De napolitano Eu procurava alguma coisa Para ler Assim Mas eu ficava lá Perto das pessoas Ouvindo 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 E aí meus irmãos Não é que eu aprendi O dialeto napolitano Eu não falo Perfeito Mas não tem napolitano Que venha perto de mim Eu falo Esse é napolitano Eu estou entendendo O que você está falando Não é sotaque Não É uma outra língua Mesmo Então para mim Isso é algo maravilhoso Outra coisa rapidinho Que eu posso dizer Para vocês É quando A minha esposa A Anne ficou grávida Pela primeira vez E o médico Tinha dito Depois das primeiras Já semanas Acho que até o primeiro mês Ou quase Uma coisa Quase o primeiro mês Diz Olha Não tem mais O batimento cardíaco A gente vai ter que tirar Essa criança Está morta Olha meus irmãos Foi assim Uma martelada Na nossa família Então foi muito difícil Mas a Anne Não tinha nenhum Feito assim Físico Ela estava triste E era um final de semana A gente ficou em oração Irmãos também orando conosco E quando nós fomos Num outro lugar Não no mesmo médico Mas num outro lugar Para saber Se estava tudo ok O batimento cardíaco Da criança Estava ok E a minha esposa Teve a gestação Normalmente A Fabíola nasceu Ela já tem 22 anos Mas se a gente tivesse voltado Naquele médico Na segunda-feira Naquela segunda-feira Eu não sei O que teria acontecido Então para ele Para aquele médico Estava morto Então eu não sei Como disso Alguém pode dizer O médico errou Ou Deus Trouxe a vida novamente Eu não tenho Essa resposta Humanamente falando Mas eu sei uma coisa Deus nos protegeu Então eu entendo Que no campo missionário Imagina Você casado Faz pouco tempo Era casado Mais ou menos Quatro anos Porque já no período Já tinham passado Pelo menos um Quase dois anos Que nós estávamos Na Itália Tudo novo Experiência nova Casado pouco tempo A esposa primeira vez Grávida E Deus fez algo assim Então assim É de arrepiar Mesmo Outra coisa muito importante Meus irmãos É quando a gente Saiu de Napoli Viemos para Tiesena 500 quilômetros Ao norte de Tiesena De Napoli E aqui nós começamos Uma igreja nova E então assim Começar uma igreja Do zero Nós tínhamos Três filhos Pequenos E ver hoje Aquilo que Deus Tem feito É realmente Algo assim Maravilhoso E eu agradeço Muito a Deus A minha esposa A Anne Registrar aqui Ontem aliás Foi aniversário De ordenação Minha Mas também Foi o aniversário Da Anne Então eu agradeço Muito a Deus Pela vida dela E o fato Imagina você Que você é mulher Esposa de pastor Esposa de um missionário Quando nós saímos De Napoli Para Tiesena Ela estava grávida Do Fabrício E não podia me seguir Então eu estava Analisando Pesquisando Algumas áreas Para saber Onde nós iremos Plantar mais igreja Onde nós iremos Morar Mudar de cidade Meus irmãos Ela não Em nenhum momento Ela pôde vir comigo Em nenhum momento Ela falou Olha se eu não for Se eu não for ver Eu não concordo Ela diz O Senhor vai dirigir você Fabiano E quando ela veio Para Tiesena Ela já veio de Mala E Cuia E com as crianças Ou seja De mudança Ela nunca tinha visto Aqui a região Mas Deus Tocou no coração dela E abençoou a sua vida Abençoou a minha vida Abençoou a nossa vida E eu agradeço Ao Senhor Por aquilo que ele fez Nesses anos todos Cuidando da nossa família Como qualquer família Momentos mais difíceis Menos difíceis Mas com a graça De Jesus Cristo No nosso coração E com o chamado Missionário Sempre muito forte Para todos nós Amém Glória a Deus Por tudo isso A gente vê a importância De investirmos Na nossa família O que nós fazemos Ou não fazemos Dentro das quatro paredes Da nossa casa Isso influencia muito A nossa permanência No campo missionário Isso influencia Direto e indiretamente O nosso ministério Se estejamos nós Se estejamos nós no Brasil Ou no estrangeiro Ou na Itália Ou em algum outro país Glória a Deus Por isso Amém Deus tem Provido A sua família Fabiano Graças a Deus Você falou Algumas questões Sobre plantação De igreja Na Itália E a gente está Conversando aqui Sobre o que você Fabiano Tem aprendido Após décadas Servindo Como missionário Na Europa Principalmente na Itália Então Uma pergunta Sobre esses Projetos Missionários Quais? Certamente Quando você chegou Você estava com uma visão Hoje você está Com outra visão O mundo se tornou outro Então Outros projetos Acabam Sendo adicionados Então a minha pergunta É quais projetos Ou iniciativas Que você tem participado Ou liderado Para promover A missão Na Itália Ok Com certeza Algo que é Atemporal Ou seja Que vai além do tempo É a questão Do discipulado O discipulado É fundamental Na vida De qualquer missionário Aquele discipulado Mais evangelístico Você fazer amizade Com a pessoa E através Dessa amizade Uma amizade Intencional Onde você vai estar Falando de Jesus Para a pessoa O discipulado Na formação De crentes Para santificação Para maturidade espiritual Mas Você vê que isso Vai aumentando E o maior Exemplo Acho que Em termos De discipulado Para mim Que Deus Foi amadurecendo Na minha vida Foi a questão Da formação De liderança E principalmente De pastores Italianos Porque ao longo Da caminhada Como eu disse Já no início É bem difícil Às vezes Trabalhar em equipe Ok É bem difícil É impossível Não Não é não Quando nós Buscamos Deixamos Deus agindo Vai ser um pouco Mais Menos difícil Digamos assim Que nós estamos Todos olhando Na mesma direção Que é Jesus Cristo Mas eu entendi O seguinte Que ao longo Desses anos Eu por algum tempo Talvez pensava Que aqueles Que poderiam Me ajudar mais Seria através Da vinda De outros Missionários No caso Do Brasil Que estivessem Aqui ao meu lado E juntos Nós estaríamos Estaríamos trabalhando Para a plantação De igrejas E tudo mais Mas ao longo Dos anos Eu percebi E aliás Mais do que percebi Eu pude constatar Realmente De perto Que a melhor coisa Era investir Nos nacionais Ou seja Investir na vida De pessoas Que já são italianos Ou eventualmente Um estrangeiro Que está fixado Aqui na Itália E usar o meu tempo A minha energia Para treinar Essa pessoa Uma pessoa Que fosse fiel Uma pessoa Que fosse disponível Uma pessoa Que fosse ensinável E crescer Essa pessoa Na obra Delegando Treinando Assim Você testando A pessoa Para que ela pudesse Amadurecer E com o passar Do tempo Você vendo O Senhor O Espírito Santo Agir na vida Desta pessoa E esta pessoa Crescendo Fazendo a obra Uma igreja Em Nápoles Depois Vemos 500 quilômetros Ao norte De Nápoles Tzezena Começamos Uma igreja Daqui No começo Eu tinha que fazer Muita coisa Sozinho Você fala Fabiana Hoje você está Fazendo menos Menos Mas ainda Faço bastante Mas Porém Porém Nós temos Uma igreja Em Rimini E nós temos Uma igreja Em Ravenna E se Deus quiser Queremos ter Mais igrejas Sendo plantadas Aqui também Isso porém Já sabendo Que nós temos Liderança Nacional Em Ravenna Nós temos O Manuel Em Rimini Estou eu E tem o Máximo Que está me ajudando Em Tzezena Nós temos O Giuseppe Nós temos O Aimone Todos eles Italianos E é interessante Ver que juntos Nós trabalhamos Dividimos o púlpito Planejamos as coisas Para a igreja Sem contar O aspecto Da minha esposa Ministério com crianças E depois Outras pessoas Que Deus coloca Da própria igreja Que você vai treinando Para que Eles possam Exercer o ministério Então esta É com certeza Hoje Ou seja Você terá Aquela vocação No meu caso Específico Para a plantação De igreja Mas saber De que Através Da própria Colheita Da semente Do evangelho Que você lançou Na vida Das pessoas Que trouxe fruto Você continue Trabalhando Nos corações Para que eles Possam crescer E ao longo Dos anos Eles estarem Assumindo a responsabilidade E passando Para eles Esse DNA Missionário Para que eles Possam crescer Hoje nós estamos Por exemplo Nós recebemos Algum tempo Atrás Um casal De italianos Até eu peço Que vocês orem Muito sobre isso Ele Se chama Ricardo E ela se chama Giacoma Eles estão Estão se preparando Para ir Como missionários Italianos Para a Grécia Então eu peço Muito que vocês Orem Porque é uma Não é mosca branca É mosca transparente Porque você Ver um italiano Que vai para o exterior Como missionário Transcultural É extremamente Raro Mas muito Raro Mesmo Então eu peço Que vocês orem Nesse sentido E que Deus Nos ajude A sermos Pastores Desse casal Missionário Que são uma bênção E nós queremos Ajudá-los Inclusive Com sustento Você fala Mas vocês tem Todo sustento Não temos Meus irmãos Mas Deus tem E não é porque Nós não temos Que não podemos Até mesmo Envolver outras igrejas Que queiram participar Desse ministério Maravilhoso Que é a obra De missões É maravilhoso Então eu vejo Assim uma grande Empolgação Na vida do Ricardo Como eu vejo Na vida do Manuel Lá em Ravena E do Máximo Comigo em Rímine E o Aimônio Giuseppe Aqui em Tiesena Também Então a gente Tem que continuar Fazendo essa obra E tendo Para mim Isso foi algo Assim muito importante Glauber A formação De liderança Nós temos O curso de teologia Vamos ter aula Agora inclusive Nesse próximo sábado Então a gente Está assim Sempre a busca Com os olhos Os olheiros Olhando Tentando identificar Pessoas que sejam Fieis Disponíveis Ensináveis E formando Dando uma formação Ensinando a pregar Ensinando a estudar A Bíblia E você passando Realmente uma formação Especial Para a vida Dessas pessoas Então você De um lado Você é um atacante Usando a metáfora Do futebol Para você Marcar um gol Mas ao mesmo tempo Você também É um treinador Para que você Possa multiplicar Esse time E nós possamos Alcançar mais pessoas Para a glória De Jesus Que legal Bem Bem dito E você Se eu pudesse Fazer um resumo Aqui Você mencionou Então Os elementos principais Aqui do discipulado Fazer discípulos Uma das principais tarefas Do missionário transcultural Você falou sobre Investir Principalmente Procurar sempre Investir no nativo No nacional Isso acaba gerando Ainda mais frutos A médio e longo prazo Liderança Investir em liderança Liderança capacitadora Ou seja Você não é o líder Que está tudo No guarda-chuva Que você toma conta Mas Você capacita outros Para serem líderes Então Liderança capacitadora E por fim Você mencionou De cursos De teologia Para os membros Que serão possíveis Líderes espirituais Essa oportunidade De que os membros Venham fazer Alguns cursos De teologia Sejam por você Sejam por outros Ministérios Acaba fazendo Com que depois Esses membros Alguns deles Acabam virando Então Líderes espirituais Em diferentes áreas Da igreja Esses são Alguns Alguns principais pontos Aqui que O Fabiano Mencionou Fabiano Uma última questão Que eu tenho E depois temos Algumas perguntas Das várias pessoas Que estão ao vivo Nos assistindo Eles escreveram No chat Algumas perguntas Para a gente Responder Um ping-pong Rapidinho Aqui no final Da nossa live Mas a minha última Pergunta para você É sobre Essa questão Do campo missionário E a tecnologia Que agora Depois da pandemia Acabou crescendo Ainda mais Como a tecnologia E as mídias Sociais Influenciaram O seu trabalho Como missionário Nesses últimos anos É uma boa Pergunta Essa Aliás Eu queria até Fazer uma Uma propaganda Santa Aqui Essa iniciativa Do missionário Glauber Que aliás Eu agradeço Muito a Deus Pela vida Do Glauber Da sua esposa Desse ministério Essa live Está sendo transmitida No meu canal Pessoal Também A propósito De novas Tecnologias No Youtube Eu tenho um canal No Youtube Todos os dias De manhã Sete horas Da manhã Eu tenho Uma live Que é chamada Alba Nova Onde a gente Começou orando Orando a Deus E esse ano A gente está lendo A Bíblia inteira Hoje o programa Durou mais de uma hora E o povo lá Tinha mais de Trinta pessoas Para alguém Não é nada Sete horas da manhã Sete horas da manhã Ou de Brasília Horário da Itália Então quem não consegue Dormir bem Aí no Brasil Pode assistir ao vivo Se não Você pode Assistir depois E aprender italiano também Então eu leio a Bíblia Oro O pessoal Interage comigo Manda os pedidos De oração E a gente tem Pessoas de várias Localidades Eu estou vendo aqui Tem até pergunta Aqui no meu canal Aqui Tem gente que está aqui Depois eu vou estar Chegando aqui Se possível Vou dar uma olhadinha Aqui no canal Do Nicodemo Fabiano Que você pode achar Na plataforma Do YouTube Mas Glauber Olha Com a questão Da pandemia A gente por alguns momentos Nós não podíamos Ter o culto Presencial Então Deus assim No tempo de Deus Nós tínhamos Uma pessoa Que estava hospedada Na igreja de Tiesena Algum mês Antes da pandemia Começar Aqui na Itália E você sabe Que foi bem forte Aqui na Itália Uma irmã Missionária americana Que eu já conheci Há muito tempo Especializada Em live streaming Equipamentos E tudo mais Foi coisa de Deus E ela nos ajudou muito O nome dela É Deborah Brown Que eu agradeço Que eu agradeço a Deus Pela vida dela E ela E ela Estando aqui Nos treinou E me empolgou E eu gostei muito disso Tinha um canal Do YouTube Colocava alguns vídeos Missionários Às vezes Mas aquela coisa Assim bem Pequena O canal da igreja De Tiesena E de Rimini Já existiam Para colocar Algumas mensagens Mas aí A necessidade Aumentou Então nós fomos Para O Zoom Usamos Zoom Usamos Facebook Usamos o YouTube Fazendo muitas lives E a diferença É o seguinte Quando tinha A pandemia Tinha muitos Pastores e missionários Fazendo as lives Depois pararam E eu senti Um chamado De Deus Eu falei Ora senhor Eu não quero fazer Disso o meu ministério Não sinto Que é o meu ministério Principal Porém Usar De manhã Eu acordo Às seis horas da manhã Tomo um café Faço café Para minha esposa E aí depois Eu venho aqui E pelo menos Das sete da manhã Até as oito horas da manhã Eu dedico esse tempo Para interagir Com as pessoas Ao vivo Ao vivo E elas podem me mandar O pedido de oração Eu oro Eu mobilizo Nessas pessoas Tem sido Uma benção Uma benção Poder semear Então eu vejo assim A gente usou o Zoom Por exemplo Para fazer estudos Para fazer treinamento No YouTube É um pouco diferente Então eu continuei E eu espero assim Dentro do possível Com a ajuda de Deus Continuar Porque eu entendo assim Lá em Primo aos Coríntios Capítulo 9 Paulo Ele fala do seu desejo E obrigação De evangelizar Ao mesmo tempo A sua adaptação A culturação De se fazer Fraco com os fracos Forte com os fortes Grego com os gregos Judeus com os judeus Então Se hoje muita gente Está chegando Na internet Por que não Lançar Sementes Da esperança De Jesus Cristo Dentro desse mundo Da internet E é o que Deus Tem dado E eu agradeço A Deus por isso Porque tem dado fruto E por ser apenas Digamos assim Praticamente Quase todo O conteúdo Que eu tenho É italiano Tem vídeos Em português Também Tem uma Uma playlist Que eu fiz Sobre missões Na Itália Por exemplo Que é tudo em português Mas É uma maneira De semear a palavra Então Bola pra frente Que legal Amém Eu queria também Até acrescentar Quanto a isso De que Existem No Brasil Existem já Muitos canais Cristãos Fazendo um bom trabalho Pra divulgar De modo sério A teologia Questões da fé cristã Da vida cristã Já em italiano No nosso contexto europeu Na Na França Na Espanha Na Itália Nós precisamos Ainda muito mais De mais Missionários Mais irmãos em Cristo Que venham Investir Mais nessas Nessas redes sociais Em canais Do YouTube Falando no idioma Do nativo Se você vai servir Na Itália Assim como o Fabiano Ele faz tudo Em italiano Todos os dias Às sete horas da manhã E onde eu queria chegar É que Um ponto é esse De que nós precisamos De mais projetos Nas redes sociais Existe um público Ainda Esperando pra isso Porque há muito pouco Conteúdo cristão Que um teólogo Pode fazer Uma vez Sabendo bem o idioma Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Segundo ponto é Saber bem o idioma Você como brasileiro Como missionário Vai fazer um trabalho Como esse Não dá pra você fazer Sabendo metade do idioma Ou sabendo Falar no idioma Mas só que com um acento Muito abrasileirado Você precisa saber Muito bem Ainda mais Nós recomendamos Até mais Quem é pastor Quando você Que é um pregador Você prega No púlpito Principalmente pra você Convém você saber Muito bem O idioma O italiano Bem como Todos os idiomas europeus São divididos Em seis níveis O básico A1 Básico A2 Intermediário B1 Intermediário B2 Avançado C1 Avançado C2 Estude o idioma Até chegar No C2 Saiba tudo Do idioma Porque Isso vai te ajudar Nesses ministérios De redes sociais Isso vai te ajudar Nas suas pregações A entender melhor As expressões Ideumáticas O modo de como Realmente falar Pra alcançar Se comunicar Com o nativo Vai te ajudar No seu discipulado Em várias questões E nós estamos fazendo A nossa parte Te ajudar Quanto a isso Então se você Quer aprender Seja o francês Seja o italiano Seja Nós já Oferecemos Mais de 20 Idiomas Onde a maioria Dos professores São missionários Então você Aprende ajudando Missionários Então quer aprender O idioma Entre em contato Conosco Aqui na descrição Desse vídeo Tem o link Pra assim A gente explicar Melhor pra você Como é que funciona Tudo isso Olha Fabiano Muito legal Conversamos aqui Sobre várias questões Ultrapassamos um pouco Aqui até O nosso período Só queria terminar Rapidamente Com um ping pong Rapidinho aqui Umas perguntas Que o pessoal Fez Por exemplo A Eliana Falou sobre A questão Do clima Adaptação Em relação Ao clima Muito diferente Na Itália Ah pra mim Foi hein Por exemplo Eu sou nascido Na bela cidade De Ribeirão Preto Que é bem quente Bem quente Bem seco E na Itália É no inverno Que ainda A gente começou A primavera hoje Mas ainda é bem Tem até um dia de sol Mas assim Bem friozinho E bem úmido Bem frio E o frio dura Pelo menos Do começo Do final de outubro Até maio E o calor mesmo É final de maio Junho, julho Agosto E depois volta No frio de novo Foi difícil Você tem que se adaptar Principalmente Quando tá bem frio E tem lugar Muito mais frio Do que aqui Mas na minha experiência Chegar Você tá no dia a dia Cinco graus Positivos Isso é uma temperatura Normal Do dia a dia Não é bem fácil assim Então você precisa Se adaptar Até na maneira De se vestir Na maneira De se alimentar Na maneira De olhar pro céu E falar Nossa, mas cadê o sol? Então você Tá se adaptando Nesse sentido também E falar Senhor Vamos em frente Porque o senhor Está conosco Então assim Precisou se adaptar Sim Tem que se adaptar Se esquentar um pouquinho E tomar um pouco de café Leite quente aí Universidades Evangelismo Nas universidades A Thaís Torres Está perguntando aqui Como é o ambiente Universitário E a fé cristã Há grupos de cristãos Que se reúnem Para crescer juntos Na palavra? Fabiana Eu queria primeiramente Falar do meu lado De Pádova Veneza Bom, se bem que você conhece Veneza Que a sua filha estudou Já, graças a Deus Completou Os estudos em Veneza Mas em Pádova Tanto em Veneza Tem sim Um grupo Que tem alguns Ou vários Se tem Tem um Ou talvez dois Mas tem um grupo O nome Me fugiu agora O nome deles GBU 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 seria Giovanni Bibliti Universitari Mas em português Seria ABU ABU Ok ABU GBU É um grupo Que reúne aí Os cristãos E eles tem esse ministério Seja na Em Veneza Em Pádova Bolonha Bolonha E você que tem um filho Que estuda agora Em Bolonha Talvez pode até falar melhor Fabrício Fabiana Sim 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 É assim São como você mesmo Já mencionou Existem Grupos assim Porém É algo Muito Pequeno Diante Da necessidade E diante Até mesmo Da oportunidade Não é um ambiente Fácil para se entrar É um ambiente Principalmente na Itália Extremamente Secularizado Extremamente secularizado Aliás até aqui Peço oração Pelos meus filhos Eles estão bem Mas eu digo Viver num contexto Secularizado Como o contexto Universitário Italiano Principalmente no caso Deles Bolognese É difícil Não é fácil Para qualquer estudante Então Orem pelos cristãos Que estão dentro Das universidades E orem Para que Deus Toque Nos mande Abra portas Mas por exemplo Eu não tenho como Realizar E trabalhar Na universidade Plantar igreja Fazer o trabalho Na internet É muita coisa Então para que Deus Levante pessoas Com esse chamado Específico Para o ministério Com estudantes Aliás nós temos Até várias universidades Aqui na nossa região Seja na cidade De Tiesena Ravena Rimini Que são universidades Afiliadas Aliás são Extensões Da universidade De Bolonha Ok Então orem por isso E quem sabe Alguém Um estudante Né Glauber Vem fazer um Intercâmbio Como a gente fala Aqui um Erasmus Vem ficar na Itália Um, dois, três anos Entre em contato Conosco Venha ser bênção Aqui na Itália No nome de Jesus É Isso aí Amém Evangelismo no norte Da Itália Qual a sua opinião A opinião de vocês Sobre o evangelismo No norte da Itália Como é iniciar Uma igreja Nessa região Eu vou começar Depois joga a bola Para o Fabiano No norte da Itália Diferente do sul Da Itália O pessoal é mais Fechado Culturalmente falando Eles ficam mais Dentro de casa Já no sul da Itália O pessoal está mais Fora de casa São mais abertos Então há uma Dificuldade ainda maior Já é difícil Há uma dificuldade Ainda maior De você Fazer relacionamentos Começar a igreja Ser recebido Na casa De um italiano Do norte Então essas São algumas Dificuldades Que a gente Encontra De fazer evangelismo No norte Da Itália Mas as igrejas Que seguem A palavra De Deus Que não são Liberais Da teologia Liberal Que presentes No norte Da Itália Tem crescido São as igrejas Que estão fazendo A diferença Então com Cristo Você tendo Chamado a convicção Fazendo o serviço De acordo com seus Donos e talentos Isso vai gerar Frutos com certeza Fabiano Com certeza Glauber Acho que aí A questão da Criatividade Da perseverança E também a questão Assim da Resiliência Quem sabe Como você mesmo Já falou uma outra vez Fazer um estudo bíblico Lá nos McDonald's Ou inventar Alguma outro tipo De festa De iniciativa Pensando para jovens Sem diluir O evangelho Mas falando do evangelho De uma maneira integral Mas ao mesmo tempo Você alcançando as pessoas Por exemplo No nosso caso No mês de verão Nós sempre fazemos Os summer camps Que são Nós estamos próximo Aqui ao litoral Então nós na praia Podemos evangelizar Jovens e adolescentes Através do inglês Juntamente com irmãos Juntamente com irmãos americanos E ali poder semear A palavra de Deus Então assim É difícil Qualquer lugar Da Itália é difícil Quer um lugar no sul Que tem pouquíssima igreja Calábria E é no sul da Itália Ok Lugar lindo Bonito Mas é um povo Muito religioso Um povo desconfiado Como de uma maneira geral O italiano Nós precisamos orar Para que Deus levante Obreiros Rogai ao senhor Da Seara Para que mande Mais obreiros Para a Seara Então eu oro a Deus Mais missionários Obreiros Para Calábria Para a própria região Onde eu estou Emília Romanha Que nós temos poucas igrejas Marque Que está aqui do meu lado A região dele é Marque Então tudo isso São desafios Então assim A Itália Não é que tem um lugar Mais fácil Ou mais difícil Às vezes tem mais igrejas E a gente Digamos assim Talvez com uma cooperação Pode ser um pouco mais rápido E no sul da Itália O pessoal é um pouco mais aberto Para fazer amizade Sim é verdade Mas vão ter outras dificuldades Então assim Independente de onde for Mais fácil Ou mais difícil Para fazer amizade Tenha amigos Faça amizade E através dessa amizade Não se afaste de Deus Ok? Não se afaste de Deus Aumente a sua fé E seja intencional Nas suas amizades Para compartilhar O evangelho de Jesus Que seja um colega de trabalho Que seja um vizinho de casa Que seja o colega da universidade Como foi falado antes Amém Bom Você gostou dessa nossa live Live Missões na Itália Toda semana Toda terça-feira Conversando aqui Sobre O campo missionário italiano Sobre a cultura italiana Sobre a mudança Do Brasil Para a Itália Nessas questões Burocráticas E tudo mais Semana que vem Eu vou estar aqui Nessa live Missões na Itália Com o Joe Edson Que vai falar Sobre algumas questões De mudança De como você vai Que vai ajudar você Para se mudar Para a Itália E servir melhor No seu primeiro ano Na Itália Eu aprendi bastante coisa Aqui nessa live Fabiano Nicodemo Décadas servindo No campo missionário italiano Muita experiência Muito conhecimento E nessa uma hora e meia De live A gente conseguiu pegar Alguns elementos principais Algumas qualidades Que todo missionário Seja para a Itália Seja para outro país Tem que ter Para conseguir servir Permanentemente No campo missionário Servir a longo prazo No campo missionário Fabiano Nicodemo Suas considerações finais Olha Minha consideração final É o seguinte Eu vou usar aqui Um ditado italiano Kiva piano Vassano E valontano Que significa Se você Lembre-se que Como é que é? Temos as expressões Aqui para compartilhar Tem bastante Coloca o primeiro aí Então Glauber Por favor Que va piano Vassano E valontano Eu gosto muito Dos ditados italianos E praticamente Significa o que? Que se você vai devagar Você viaja bem E vai mais longe Do ponto de vista Missionário Missiológico É o fato De que eu tenho que lembrar Que eu tenho que me adaptar A uma nova cultura Isso é um processo Que requer paciência Vai levar tempo Então tenha paciência Na obra de missões Tenha essa Perseverança No senhor Ao mesmo tempo Que você precisa Kiva piano Vassano E valontano Que você vai depender De Deus Tendo essa paciência Essa perseverança E seguindo adiante Ok? Como a gente também fala No Brasil Quem tem muita Freta Não é que fala? Pressa Quem tem muita pressa Ou come cru Ou queima a boca Então assim Tem que tomar cuidado Vai com paciência Vai com perseverança Vamos falar um outro ditado Rapidinho italiano Laco Aquieta Rovina E ponte Talvez esse não é um ditado Tão conhecido Para muita gente Mas é praticamente Está falando assim No ditado Água parada Pode derrubar pontes Então você que está No campo missionário Tome muito cuidado Às vezes tem situações Que estão ao seu redor Que nós talvez não fazemos Não damos tanta atenção Mas são questões perigosas Que podem estar minando A nossa estrutura E você cair Então a questão da santidade Da oração Do caminho com Deus Da intimidade com Deus Para vencer tentações É extremamente importante Então é preciso estar ativo Estar sempre Dependendo aí No Senhor Porque nós precisamos Estar na dependência De Deus Porque do contrário Essa situação Pode estar chegando E pode derrubar você A gente já viu Assim muito missionário Que por exemplo Até mesmo em termos Familiares Ou dificuldades Acabou tendo que Deixar o campo missionário Por quê? Porque não viu Que por exemplo A esposa estava passando Por um momento difícil Talvez não tinha entendido Então aquilo Dificultou E ela acabou Tendo que deixar O campo missionário E voltar para o país De origem Ok? Então assim São questões desse tipo Que lá com a quieta Rovina e ponto Quinde Esteja atento Verificando todas as coisas Porque Deus tem sim Um propósito E a gente É importante estar Atento A tudo aquilo que parece Que é uma coisa inofensiva Mas que na verdade São sinais De que a gente tem Que prestar bastante atenção Vamos lá Tem mais um ditado aí Vamos fazer mais um O terceiro e último A cavalo donato Não se guarda em boca Uma coisa que a gente Lembra aqui desse ditado Que tem um ditado Bem parecido no Brasil Cavalo doado Você não vai olhar Na boca do cavalo Cavalo geralmente Você olha os dentes Para saber se está Se tem boa saúde Mas quando você recebe Um cavalo que é doado Você não vai nem mesmo Abrir a boca desse cavalo Existem situações Na nossa vida Que nós precisamos Assim ser Importante Sermos gratos Por aquilo que nós recebemos Às vezes O missionário Ele está no campo E quando ele chega Num lugar A casa que ele pensava Não é como ele pensava O carro que ele pensava Talvez não tem nem O carro que ele pensava Mas é a bicicleta Eu não sei O que pode acontecer Mas eu preciso ser grato Isso facilita demais A adaptação do missionário Porque se ele Em todas as coisas Como diz Lá no Salmo 103 Verificar todas as bênçãos Do Senhor E jamais esquecer Aquilo que Deus Nos beneficiou Na nossa vida Isso torna a sua vida Mais feliz Quando você agradece a Deus Então agradecer Deve fazer parte Da vida do missionário Não no sentido De que talvez A pessoa está te dando Algo que menospreza E dá para você E você tem que estar feliz Não nesse sentido Mas com todo O equilíbrio Você tendo A sua autoestima Tendo tudo aquilo Que Deus fez você Fez de você Um servo de Deus Mas ao mesmo tempo Quando as coisas Não são como você Esperava Agradeça a Deus Em Jó Nós lemos que Deus deu Deus tirou Louvado seja o nome Do Senhor Então esse sentido De agradecer a Deus Em qualquer situação E vamos em frente Na obra missionária Minha gente Teu microfone Eu não estou te ouvindo Glauber Glória a Deus Por isso Então próxima live Vamos trazer aqui Mais outras expressões Italianas Para a gente Aprender E colocar em prática Também Legal Muito obrigado Fabiano Por essa oportunidade Por esse bate-papo Gostoso Foi muito legal E a gente se vê Então na próxima semana Na live Se Deus quiser Na Itália Inscreva-se no canal Do Fabiano Agora que está terminando Essa live Vai lá Nicodemo Fabiano Fabiano Nicodemo Inscreva-se aqui No nosso canal Para acompanhar O campo missionário Na Europa Deus abençoe Cada um de vocês Tchau, tchau Arrivederci Arrivederci